E salve rapaziada do meu canal e aí beleza Pedrão 52 trazendo aquele vídeo mano eu esqueci de gravar essa entrega é duas olha a viagem velho eu esqueci tô chegando aqui que viagem como que vai dar para pegar outra é uma entrega longa a próxima é lá para patamares do outro lado e deixar o ciclista passar e chover aqui e o hum hum e se deveria ver fazendo que é aqui deixa só é o número 5 a e até na estante quando eu voltar com outra entrega e já estamos de volta rumo a patamares e lá vamos nós e aí como é que tá sendo aí o dia a dia de vocês muitos sonhos realizados e aí e como é que tá o dia a dia tá de boa muito estresse fala comigo e ainda não chegou irmão não se estresse não que vai chegar não tem a calma e só vai vamos pegar um retão aqui bom e eu coloco aqui agora que eu vou sair da porta da quando eu chegar lá na vida paralela vai ser a quinto de aguiar e o sol tá lindo já choveu a capa tá aqui estamos em época de chuva né vai falar ó esse céu como tá tudo limpo pode ver a porta da barra que tá meio com a nuvem vizinha mas é normal é o cachorro em um dois o rapaz e viagem é essa dois Ah porra, quase quase, eu filmei viu, jogou na frente da viatura maluco velho, nem olha no retrovisor, quase ia ser levantado Estação Fernambués à minha esquerda, estou na pergolinha Deixa nos comentários aí que vocês querem mais vlog, tá ligado, mostrando os lugares na hora da entrega E agora não dá para jogar nem para a direita, nem para a guarda da Só ficar ligado aqui com a do radar E aí a gente vai vendo a empolgação, eu estou a 90 Aí o fumo já vem com gosto São 7% de tolerância em cima do valor da via E aí E aí Vamos lá. E eu tenho até que botar um paralama, coisa de paralama, alongador. Ó, no toque da pisoca. Desar um pouco, porque senão não desce aí. R$ 75,00 tá de boa. Ainda tem um desconto aí da tolerância. Ainda tem um desconto aí. Ainda tem um desconto aí. Ainda tem um desconto aí. Tá perto. Uma hora e vinte minutos. É a segunda saída à minha direita agora. Tem essa aqui que vai dar no CAB, Sussuarana. E tem uma próxima, que é a Papita de Aguiar, São Marcos. Aí a galera fala assim, ah... Matou, mas não tem rodando no GPS, ó, irmão. Onda do jeito que você quer. Eu... Hoje eu conheço a cidade. Eu usava mais cada radar móvel, Aviso, Waze. Ó, rodando esse GPS. Só puxo na hora lá pra ver onde é a casa. Se ligou? Caralho, não era nem pra eu gravar o vídeo todo, velho. Agora fodeu. Não era nem pra gravar o vídeo todo. Sem lógica, meio isso que eu falei. Não era pra eu gravar a viagem toda. Se ligou? Acabei que eu esqueci. Ó, estádio de Pitua Civis. E aqui a reserva. É o lugar bom de... Opa, mais um aqui, radazinho. Pega a visão. Passar ligado, né? Passar ligado. Tá dando dinheiro essa cambada. Não pode. Aí já vai pra gasolina. Quer ajudar o canal? Faz um pix. Vai estar aqui, ó. Manda. Se quiser ajudar, tá ligado? Você não é obrigado a nada. Já fechou o papel pedestre, agora abre. É um ponto meio assim perigoso. Eu não confio. No meio da multidão a galera já tá roubando. Imagina um aberto assim, hein? Dá uma rota... Uma rota de fuga. Desculpe pelo mal estar aí. Só tem uma rotina. Como esse microfone pega tudo, deve ter saído aí. Minha noite. Restaurante de esquina. Mesa doce. Meia garrafa de bebida. O cara vem viajando, ó. Eu falo que vou terminar. Você muda de assunto. Vamos abrir nossa viseira. Eu dou risada que... Ali é massa, viu? Eu dou risada que você entra aqui. Parece até que você tá vindo pra um quartel. Olha a pressão. Deixa eu ver qual é o... Agora eu venho aqui. 149. 154. 149, hein? 149, cadê a entrada dessa bagaça? Me diga que eu vou ter que fazer a volta. É isso mesmo? Eu acho que a porra da entrada dela. 149, esse aqui, ó. O cachorro tá zoado. Querendo ver o outro ali, ó. Que parece um osso. Agora vamos entregar lá a comidinha do senhor. E, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Pedro. Larga o like. Se inscreve no canal. E eu fui.